e aí galerinha do youtube aqui é o tio jacques com mais um vídeo pra vocês é isso mesmo não é o thomas o thomas anda ocupado ficou um tempinho doente não tenho conseguido fazer os vídeos mas para não deixar o canal do meu sobrinho sem nenhum vídeo vamos fazer um vídeo aqui de um jogo bem legal tá bom o nome desse jogo aqui ó esse aí que vocês estão vendo e é um jogo bem bem diferente não é de pokémon gol mas seu jogo é bem interessante está vendo aqui como que é a jogabilidade de si esse joguinho aqui foi o domingo que eu fiz já tomou 17 como vocês podem ver aqui é bem interessante já tô com uma montaria e bom ele é bem interessante mesmo vamos ver aqui ó aqui você faz várias missão tá bom dá pra você ver esse jogo é online tá mas o jogo não é pago tá bom esse jogo tá de grátis lá no pra história então jogo bem legal aqui do lado aqui ó vocês podem ver aqui do lado do lado direito aqui tem as missão vindo mais aqui ó aqui vai aqui aqui os monstros aqui os meus os meus pokémon tá tem bastante amostra cada um aqui tá vendo é às vezes que eu tal as evolução tá vendo esse aqui eu já evolui já tô na segunda evolução né tem as outras evolução de cada um esse aqui também já vou e duas vezes né bem interessante esse aqui também é o upside aqui né aqui o boba sal já tá na segunda evolução bem bem interessante como é que você evolui ele conforme você vai vendo aqui nas missão as missão tá vendo a missão tal aí tu joga clica ele vai automático lá para onde você quer que ele vá para onde tem que ir né e vai na missão aparece aqui ó tá vendo tem ali todos lá ali os outros que eu já passei tal e a cada missão você ganha é esses itens aqui então com os itens que você evolui ele com os itens que você evolui ele aqui também aqui ó é 18.790 é esse time aqui tem o meu o meu time o meu time eu posso escolher qual time que eu quero qualquer isso aqui que tá mais que tá mais forte tá vendo esse aqui tá com 18 mil esse aqui tá com 20 mil então vou jogar com esse time que esse time que vai fazer com que eu ganho eu dou um enter aqui tá é cara há quanto tempo que você tá jogando esse jogo é não muito tempo vou colocar no automático que são vocês verem a jogabilidade com quem bem rápido só preciso ver que dá pra jogar bem bem rapidinho tá bom é tem áudio ele jogo tem áudio mas é mais pra deixar igual de aqui pra dar pra mim ouvir melhor tá bom então ele vai jogando ali dando os poder a da patô é da os poder que você quer dar só você tirado automático ali pronto já era um jogo bem interessante mesmo eu já evolui já uns uns três pokémon é joguei uns quatro só começa com um eu já tenho quatro assim é bem interessante mesmo entendeu jogabilidade ele tá da hora pessoal e o da hora que dá pra jogar online então assim jogar jogo da joga online porra bem diferente entendeu é bem mais legal é e depois dá pra tu criar um time né dá pra falar com os teus amigos é como inaugurado para que todo mundo joga junto alguma coisa assim entendeu foi um foi um amigo meu que me indicou e como estou esperando tomas vim aqui ou fazer algum algum vídeo lá não deu pra ele estar vindo então a gente está fazendo esse é esse tutorial aí tá bom aqui a mão aqui a montaria começa com essa tá vendo depois tu pega essa aqui no level 11 atual no level 4 lá em cima depois pega essa e assim vai aumentando conforme vai conforme o seu leve então é um jogo bem interessante mesmo tem bem mais coisa entendeu aqui por exemplo dá pra você ganhar coisa é desses dois aqui ou você compra também tem um shopping também aqui do lado aqui aqui é o correio aqui as coisas com que isto vai ganhando vai vindo pra cá aqui é a bag as coisas que você pegou durante o jogo também são vários itens bem legal e aqui é aqui que você comprar tá tipo se fosse um shopping zinho você compra as coisas que você precisa né e tal e como que eu coloco no meu bonequinho então vem aqui ó não é que não é que não é que não é que eu não mostra aí tu vai clicar nele tá vendo aqui eu tô com o charmander charmilion né não sei o nome dele direitinho aí tu vem aqui no é não dá pra atualizar nele que ele já tá no level bem alto mas aqui deixa eu ver lá o que eu vou lá e compra esse que eu quero que eu quero tem um dinheiro ali em cima ali eu já gastei com o dinheiro todo não é mais beleza então vou aqui o pau é pra que eu fiquei com aquela esquina ali aquela primeira que é de fogo ali ficou quase no nível máximo certo né aqui eu vou gastar tá como eu tô sem dinheiro vou gastar o meu cristal mesmo só pra só pra pegar tá só pra mostrar pra vocês aqui vamos lá oh meu deus como que é o negócio aqui é mais ou menos assim é eu acho que assim não não bom não vou gastar não bom então tem todos eles aqui então dá pra dar um power up em cada um ou com os itens fazer evoluir e tal onde que evolui ele é ali mesmo tá você clica onde você quer e lá o último ali ó evolução aqui tá falando que eu tenho que evoluir só quando tiver no no nível 30 tô no nível 21 nesse daqui nesse aqui eu já fiz as duas esse aqui eu tô no nível 15 só evoluindo no nível 22 aqui o buba bubasauro lá sei lá tô no nível 18 só evolui só no nível 33 esse aqui eu acabei de ganhar então tá vendo tem ali os requisitos tem treinamento tem várias coisas aqui deixa eu ver aqui que eu não lembro não sei ainda tô aprendendo como que se joga mas então aí ó e tem esses tá vendo essas aba aqui ó é três essas aqui aqui é as missão também então tu clica aí vai indo aperta enter eu sei que tem inglês é mas dá pra jogar de boa tu não precisa tá bom esse jogo tá lá no play story lá mas não tá com esse nome tá então vou mostrar qual nome que ele tá pra vocês conseguindo baixar pra vocês conseguindo baixar e jogar tá bom aqui tá jogando sozinho dá pra deixar mais devagar também se colocar x1 aqui ó ele fica mais lento só coloca no x2 né fica mais veloz ali e dá pra passar bem mais rápido então ó ele vai jogando 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 tu vai ganhando as coisas vai dando os poderzinho tudo automático né dá pra tu tirar também do automático como eu já falei e bem interessante tem uma outra parte aqui que dá pra tu jogar online contra outro cara só que é eu tenho que ver onde que tá calma aí deixa eu só ver onde é que tá eu já mostro pra vocês é só acabar essa luta aqui tá meio demoradinha mas é que três etapas né então tem ação três adversários tá vendo essa vez eu perdi não ganhei nada né nem experiência né deixa eu ver aqui ó deixa eu ver tem um aqui é o time aqui dá pra tu pegar quantos time você quiser só que só dá pra tu escolher três pokémons só então ó tem um esse time aqui tem esses três aí tem outros que tem outros três tem outros tem outros três mas deixa eu ver aqui onde é que tá o pedaço que fala que tu joga contra os outros caras acho que é esse aqui ó não não é caramba aqui ó moleque não também não é tinha visto quase agora calma aí é bicho aqui ó acho que é esse não é não também não é mas também tem uma outra parte aqui e dá pra tu jogar é online deixa eu só ver aqui onde que tá aqui ó do lado se eu for aqui no segundo aqui e eu dou um um se eu fecho aqui ó aparece o que eu já já conquistei tá vendo tem tudo esse tem tudo essa essa arena aqui e cada um tem fazer pra caramba né é que eu já tô aqui mas esse aqui ó eu já fiz quase tudo já então tá vendo é como se fosse um mundo tá vendo aí tu vai indo pra onde você quer e tal ah como que eu ganho os pokémon conforme tu vai fazendo as missão vai ah vai abrindo entendeu só que é aleatório tu não vai ganhar a mesma coisa que outro cara ganha tá então interessante é isso daí que é bem interessante né então tem todas essas outras fases aqui pô legal tá vendo normal essas duas aqui ó foi o que eu já conquistei tá no máximo já tá vendo eu já conquistei todas essas dez fases essa aqui também mais outras dez fases e tem as outras aqui que aí tudo aumenta e joga bom o jogo é diferente a jogabilidade é bem diferente que pokémon go eu jogo também o pokémon go tenho meu bonequinho deve estar no level nível 18 level 18 e tal mas isso aí deixa pra um outro dia outro dia a gente vai estar mostrando aí como que é esse jogo agora esse jogo ficou bem divertido e bom deixa eu tirar aqui rapidinho ó pra vocês verem aqui cadê o o play story qual é o nome do jogo é game deixa eu contar aqui ó game of monster game of monster tu vai lá ó é isso aqui tá game of monster legend legendário não lançado tá vendo as fotinho aqui ó mostra mais ou menos como que é e é bem interessante é isso aí então tá bom então fica um abraço aí pra todos vocês e tchau 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 vamos tá vendo aí caso você gostou desse vídeo deixa um joinha tchau fui tchau tchau